Sem muita divulgação, na noite de quarta-feira passada, o Senado Federal aprovou a reforma do ensino médio proposta pelo governo Temer. Só falta a sanção, que é a assinatura de Michel Temer, para garantir a aprovação da reforma. E agora, o que deve acontecer com as escolas e com os estudantes do ensino médio? Como essa reforma vai ser implementada? Estes são alguns dos temas da nossa conversa de hoje com o professor Gilberto Alvarez, o nosso comentarista de educação. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Thalita. Gilberto, explica para a gente como vai ser implementada essa reforma agora. Eu acho, sinceramente, que vai ser muito difícil implementar. Corre o risco, Thalita, de vários governadores não toparem a própria implementação. Porque ela depende, primeiro, de dinheiro. O próprio governo, na reforma, joga para frente a implementação por conta da PEC 241. Ou seja, ele procura jogar no coro dos governadores a implementação e não há dinheiro para isso. E, segundo, que numa reforma que depende de uma base nacional curricular, que necessita de uma participação dos professores, os professores não participaram. O próprio governo do PSDB, na década de 90, teve uma experiência que não deu certo com isso. Eles inventaram os parâmetros nacionais curriculares, os PCNs. E os PCNs, como também não teve incorporação dos professores, na verdade, eles não foram aplicados na sala de aula. Me parece que a discussão da reforma atualmente é muito parecida com o que aconteceu com os PCNs. Ou seja, a chance de não implementar é muito grande. Se a escola e o governo, algum governo estadual quiser implementar, Thalita, vai ser através de muito esforço, porque vai ser necessário valorizar o professor, fazer um grande programa de formação de professores e fazer com que o dia a dia da sala de aula modifique. Seja em relação à infraestrutura da escola, seja a necessidade de novas metodologias. E isso a reforma não diz. Ou seja, é muito difícil implementar a reforma do jeito que está. Os estados estão dizendo que isso só vai ser possível depois de 2020? Muito provavelmente até 2024. E corre o grande risco, Thalita, de você dividir o Brasil entre ricos e pobres. Por quê? O rico vai ter condições de fazer um ensino universal. O pobre, o sobrou para o pobre, a educação profissional de um ano e meio. Ou seja, o ensino público vai fazer com que os alunos, que querem sim se profissionalizar, é óbvio que é uma demanda do aluno, que essa profissionalização seja de um ano e meio. Ora, no momento que nós estamos na beira da quarta revolução industrial, é muito difícil ser convencido que uma formação técnica de um ano e meio vai trazer para esse jovem os desafios que o mundo no trabalho vai exigir. Ou seja, um dos grandes riscos da reforma é dividir claramente educação para os ricos, uma educação mais universal, onde o rico consiga escolher uma educação de qualidade e para os pobres vai sobrar uma educação profissional de um ano e meio, que no fundo vai jogar ele para um emprego, um subemprego, como se diz. Tem a questão também do período integral. Tem que haver essa transição para o período integral. E falando dessa diferença entre a escola para pobre e para rico, as pessoas mais pobres vai dificultar, porque tem outros afazeres e às vezes não consegue ficar o dia inteiro na escola. Tem isso também. O jovem trabalhador não vai conseguir estudar. Se passar de fato a educação integral para 1.400 horas anuais, o jovem não vai conseguir trabalhar e estudar. Ou seja, cerca de 2 milhões de jovens que hoje estudam e trabalham deixarão a escola, porque eles precisam sobreviver. A segunda coisa é que a educação profissional, Thalita, ela funciona, desde que tenha projetos pedagógicos muito sólidos, porque o tempo na escola não garante uma formação sólida. Vai ser necessário um projeto pedagógico solidificado, com um professor com boa formação, para que a educação em tempo integral vire uma educação que possa formar de forma sólida esse aluno. Senão vai ficar um ensino entediante. Vai ficar um ensino onde, ao invés de 5 horas na escola, o aluno seja obrigado a ficar 7. Com a infraestrutura que a escola tem e sem um preparo pedagógico, a educação em tempo integral não vai cumprir a sua tarefa. O que tem de positivo nesse plano, nessa reforma educacional? O que tem de positivo é aquilo que anteriormente era discutido pelos governos Lula e Dilma. É inegável que o ensino médio precisa ser reformado. Mas é tão complexa a situação, Thalita, que só com uma grande mobilização social e uma grande participação, isso será possível. O Brasil iniciou no caminho certo. Seja pela aprovação do Plano Nacional de Educação, seja pela construção da base nacional curricular. O que me parece desse governo é que eles trocaram uma discussão de alto nível educacional e pedagógico por uma espécie de revanchismo político. Ou seja, jogaram fora uma grande iniciativa que é a aprovação do Plano Nacional de Educação e as suas metas e a grande discussão da base nacional por uma coisa feita pela canetada que eu acho que vai ser dificilmente implementada. Exatamente, sem discutir com a sociedade nenhuma dessas medidas. E no campo da educação, se você não coloca gestores e professores para discussão, não passa, não é aprovado, não chega na sala de aula. Tem aquele outro ponto bastante polêmico que é sobre a flexibilização curricular. O que você acha disso? Imagina, Thalita, que essa reforma vai exigir que um jovem de 16 anos escolha trajetórias. Um jovem de 16 anos não tem condições ainda de escolher trajetórias, mas consegue escolher disciplinas. O ideal, se a reforma fosse séria, é que permitisse que o jovem pudesse complementar com disciplinas. Por exemplo, um jovem que queira e sonha ir para a carreira de exatas. Ele pode complementar com a disciplina de cálculo, com mais aulas de matemática, para que quando ele chegar no ensino superior, e é muito comum isso, essa defasagem de matemática seja suprida na própria escola. Então, o que se recomenda na flexibilização é que não se escolha trajetórias, é que se escolha disciplinas que o aluno possa complementar a sua base nacional, que ele tenha um ensino universal e que quando ele chegue no ensino superior, ele consiga, de fato, ter uma grade disciplinar adequada àquilo que ele quer na vida. E isso que ele não vai ter com essa nova reforma. Ele não vai ter e nem vai ser orientado com 16 anos para o mundo do trabalho. A orientação educacional não passa pela reforma e não passa por esse governo. A orientação de procura com 17 anos A orientação de procura com 17 anos A email na liberdade de procura com 18 anos A orientação de procura com 17 anos Obrigado.